Gente, eu tô dentro do meu apartamento. Lá tem uma escola. E essa escola tem uma quadra. E essa quadra tem um microfone. E provavelmente várias caixas de som. E uma professora ou monitora. E ela grita. Tanto. O dia todo. Ela não grita porque ela é histérica, ela não grita porque ela é má, ela não grita porque... Porque ela quer incomodar, mas ela incomoda muito. Muito mesmo. E quando ela liga a música, então? E a gente tenta ficar de boa. Mas a gente sabe que deve ter alguma solução. Porque é muita gente. Sendo incomodada. É muita gente. Calada. O distúrbio da paz. Da paz interior, dentro da casa. Do lar. Daquela pessoa que pagou tão caro por aquele apartamento. Que pagou tão caro por estar em um lugar tão bacana, tão nobre. Mas ao mesmo tempo, tão barulhento. A culpa é de quem? Eu não sei. E na verdade não me interessa saber. O que me interessa é resolver o problema. E resolver o problema é trazer consciência para aqueles que não têm consciência. Do mal que estão causando as pessoas sem saber. E esse é o mal do nosso planeta. É que a maioria de nós não tem noção do mal que está causando a outras pessoas. E se cada um decidir se cuidar da própria vida. Trazendo consciência para aquele que lhe causa dano. De forma tranquila. Consciente. Coerente. Explanatória. Cíntia Chagas, isso é uma palavra. Ou é explicatória. Agora eu estou sem saber. Enfim. Vamos lá. Então. Fica aí a dica. São Tomás de Aquino. Fica aí a dica. Vamos ser mais elegantes. Com as nossas escolhas. Com as nossas escolhas. Com a nossa preocupação. Com aqueles que estão à nossa volta. Porque aqueles que estão à nossa volta. Geralmente são aqueles que nos... Suprem e nos nutrem. Então vamos respeitar. Vamos trazer consciência. Por que não? Não está legal. Festa junina. Um mês inteiro. Escutando. O dia inteiro. Desde sete da manhã. Não foi legal. Não foi bacana. Deu para quase enlouquecer. Semana da criança. Bacana. Legal. Gostamos. Mas não. Quem está aqui de fora. Não está feliz. Com essa professora. Gritando. O dia inteiro. Na nossa orelha. A gente tem que trabalhar. A gente tem que dormir. A gente tem que descansar. A gente tem que fazer tantas coisas. Que não tem nada a ver. Com ter que escutar. A professora. Gritando o dia inteiro. E tocando música. No talo. Não. I didn't sign up for that. And I hope you guys are teaching English there. So therefore you should know what I'm talking about. No, I didn't sign up for that. Yes, I decided to move to an apartment in front of the school. But no. The school doesn't have the right. To have a sound system that is disrupting the peace to more than 20 families. Probably more than 40. Considering on this corner of this building there are 20 floors. Not to count the building across from me. And more directly in front of you. So, yeah. I'll leave this message for you. With kindness and respect. Do something about it. Porque esses decibéis não estão legais. Diz aí, Cynthia Chagas. Essa reclamação foi feita com elegância. Porque... Vou te contar. Será que com elegância eles escutam? Porque agora eu decidi ser assim. I'm gonna speak my mind. By the way, Cynthia Chagas. A razão pela qual eu estava falando inglês é porque mais da metade da minha vida foi em um lugar em que essa língua predominava. Portanto... I apologize for those that don't quite understand me. But sometimes the brain just chooses to think in another language. And there's nothing I can do other than give the gift of that desire to myself for simply being able to verbalize myself and my wishes in a different way. Some say the tone of my voice and my demeanor will change depending on the language I speak. But I think it's a matter of choice. But you tell me how classy or elegant was or was not this complaint. Aguardo respostas, Cynthia Chagas. Euan. Euan. Euan.